Boa tarde, bom que tens tarde a decorrer de experiência no novo grupo, no novo país e depois o que o João pode trazer para o Moku Sashidip as novas propriedades fazem ainda para a comunidade? Boa tarde, a adaptação tem estado a decorrer de direitos, novos países, novas culturas, tem estado a decorrer de direitos, graças a Deus. E sobre o que se faz depois? Sempre sonho com aquele momento ali, estar na Cabo Verde, na fase de qualificação para o Mundial e sempre foi um objetivo para estar ali. O grupo tem estado cada vez mais unido, a preparação foi boa, não foi de resultado, mas o grupo tem estado cada vez mais preparado para aquele momento ali. e nos prepara para aquele momento ali, a cada negócio, de ter o tempo, não está cada vez mais preparado para aquele momento. O João Boa Lua e eu moro aqui também na Estária Nacional, que nem o que for esperada de algum momento, de fazer agora. Simão falava antes que ele estava ali especial para mim e para o Mário já me foi apanhar a bola ali e que ele estava ali tem significativo para mim. Mais um caminhar, que foi a primeira vez, que foi acostumado na Estária Nacional, sentimento de que ele vem ou tem que se renovar diferente? Acho que o sentimento é sempre o mesmo, um sentimento de orgulho e sempre uma gratidão enorme para estar ali. Mas acho que sempre que vou começar uma nova qualificação, acho que sempre tem coisas novas, porque não tive duas vezes quase, mas acho que quase até chegar. Então a nossa cháquese ali, desde vez, deve ser novas vezes, e acho que renováveis, o que é que não tenho para dizer, porque nosso objetivo é qualificar o Mundial. Bom dia, meu ponto é a chegada de mais um guarda-redes, no caso do lugar da Seleção, porque tem status de integração, pois ia ter uma experiência na Seleção, como que vai dar esse negócio? Acho que tudo quem está ali, porque ele tem qualidade. Quando a equipa técnica tem alguém, porque ele confia em ele, ele confia em tudo quem está ali. E todos os jogadores do Cabo Verdeano são sempre bem-vindos. Nós estamos ali sempre para apoiar no que é que for preciso. E estamos ali para ajudar novos integrantes, sempre sentirem a moda-se ali ao seu tempo, e sentirem em grupo e em família, e para adaptar o mais rápido possível, para poder dar-se de contributo. E na qual era a minha fase antiga e também que jogou-se de apuramento, o nome tem aquele grupo de qual era? Acho que, hoje em dia, tem jogos fáceis, primeiro de tudo, tem equipas fáceis. Apesar que, de chance assim, para fora, as pessoas pensam que, às vezes, vai mais fora do que é. Mas, hoje em dia, com a evolução do futebol, da chance e da tecnologia, toda a gente sabe o que é que te passa, toda a gente tem formação de adversário. Então, cada um te trabalha naquilo que ele tem, naquilo que ele pode. Cada existem grupos fáceis. E depois, na África, a gente não sabe, sempre tem aquele fator, que é viagens, às vezes, vou quer saber o que é que botar o chá no país fora, em termos, talvez, de relevado, de um pouco de coisas que, às vezes, acabam de interferir um bocadinho na boa performance. De jogos, que, às vezes, as pessoas que têm noção, por exemplo, para nós que guardamos a rede, às vezes, vou ter um relva bonitinho. Muitas pensam que a relva é bonitinho. Mas, lá no fundo, vou ter uma bocadinha pelada ou na terra. Então, cabe a nós mudar aquele chiba um bocadinho, focar, porque, às vezes, o que é que nós dizemos nos clubes ali, não é o mesmo. E saber que cada jogo é um jogo. Então, nós temos que preparar jogo a jogo para atingir três pontos de grana, assim, que é a Angola. Depois, nós temos que pensar em que é outro jogo. Mas, Camarões é um adversário sempre que nós sabemos que é favorito. Mas, nós também, como nosso objetivo é de ganhar mundial, então, nós temos que fazer todo jogo um final para nós. Mas, assim, Guilherme comentou-te que nossos jogadores atletas são acostumados a jogar às seis horas de novo, por exemplo. Seis, sete, oito, nove. Tem que ter um público, talvez, já que é um horário em que, por exemplo, a pessoa que fica à casa, é o momento para pegar apoio, etc. Nós não temos sempre, digamos assim, é um prazer enorme representar nosso país, é um orgulho. Mas, se dá a nós sempre aquele gosto, mais um gostinho, quando nós sabemos que nós, povo, também nós. Porque nós, não está ali para eles, não está ali para a nossa nação. Então, não está a apelar que tudo quem tiver disponibilidade para os bem, para os dar aquele apoio, é porque este é mais um que nós temos. Não estou com a mão negra a dizer, este é décimo segundo. Então, não precisa de tudo, gente. E, junto, nós temos a favor de não dizer diferença. Que partida que a equipa técnica se espera diante de Angola, numa equipa que evoluiu, que tinha rechou uns jogadores novos, com qualidade, por exemplo, que já tive passado na seleção europeia. É uma Angola mais forte do que ele talvez jogueu na passada por hoje? Bom, para responder à pergunta, é o seguinte. Qualquer jogo, qualquer adversário, a nível africano e a nível mundial, que depois de fronta, está a constituir como um adversário que tem o respeito, e, logo, embate se torcer sempre com algum grau de dificuldade. E jogar contra Angola também, que é também um fluxo de regra. Não se conta com Angola ali forte, que também procura colocar em dificuldade, mas a gente trabalha essencialmente, quando tenta potenciar aquilo que é nosso ponto forte, tenta corrigir, tenta ser muito mais forte, em termos de pequenos debilidades que não temos, e tenta aproveitar de oportunidades que o adversário terá em função daquilo que pôde ser essa fragilidade. Porque um adversário, por mais forte que ele seja, e tem sempre ponto fraco, e tem sempre ponto forte, e nós, nós trabalha sobre esses aspectos. Analisa o adversário, calca esse ponto fraco e calca oportunidade que não temos para ter aproveito, para não pôr de torno a jogo, em termos de grau de dificuldade, do mais complexo, mais difícil, para o mais simples. E tudo depende essencialmente daquilo que nos faz e nos põe em prática. Mas isso passa essencialmente para ser nós mesmos em todo momento de jogo. Dizendo-me, e durante o seu grupo de convocados, grosso de jogadores, já se tem dia completo, e também depois de ir, se três dias não tem, é suficiente, por exemplo, daquilo anual, aqui na feira. Bom, primeiro, respondeu sobre o que são grupos de jogadores, ainda nunca tenho completo, porque também, pôde o reporte ali que, desde a nossa chegada à Seleção 1, em 2020, não teve sempre dificuldade, conjunto a todo o grupo, na primeira dos 12 dias. E outra dificuldade, tem a haver colisões, que não têm estado até nos últimos jogos de campeonato de jogadores nesses clubes. e, naquele momento, a taxa convocatória ia sair, no Tachim, e nós é obrigado, fazer substituição de jogadores. Na passada, foi permitido, por exemplo, mas, nesse contexto, por exemplo, não teve jogadores que têm que substituir, por razão de ilisão, problemas em familiar e outros. Entretanto, há jogadores que, foi convocado, em termos de repescagem, tendo em conta, que estava na pré-convocatória, um clube que permite. Isso, para nós, é aquele que é grão de dificuldade, às vezes, que não tem dito aquilo. Em cima da hora, procura a solução, patente, da resposta, aquilo que passa para nós a ambição, que passa para dar-nos maior estabilidade, em termos de ter um grupo, com mais competência, mais competência possível. E, não só mais competência possível, mas, também, para não ter-nos mais cedo possível, para permitir-nos trabalho. E, um de que, três dias, se não me repara, três dias é muito bom, porque não tem jogador, se você joga domingo, na sexta clube, tem que viajar, outro está viajando, tem que fazer uma viagem de sete, muita coisa de trabalho, é coisa na recuperação, porque carga de jogo, carga de jogo, mas, juntado com a viagem, te exige muito mais cuidado, em termos de recuperação, esse também treino normal, essas 100 condições de treino normal, é quarta-feira. E quarta-feira é quê? É véspera de jogo. Isso quer dizer que, nós, na seleção, no contexto de seleção, nós costumamos falar sempre, nós nunca treino, nós não fazemos gestão, daquilo que está bem. Nós tentamos agir, não sei lá, nas condições de ir. Pega os jogadores, um ou 12 dias, para tentar recuperar-se o máximo que nós puder, para se poder dar a melhor resposta no jogo, e depois, logo, você pensa em outro condicionante, que tem a ver com viagens. Você cresce mais ainda, carga, sobre os jogadores, que é uma preocupação, que não tem grande. E para cumprimentar, para cumprimentar, o grupo que ainda está em completo, amanhã, nós também temos mais 12 jogadores que te tiram, amanhã, é que dia? Véspera de jogo, mais 12 jogadores que te tiram amanhã, e isso, para reportar aquela questão de lisão, problema familiar, que faz com que retarde a chegada de um outro jogador, e, também, não utilização por parte de clubes, que ainda pensa-me ridículo, porque é oportunidade para os jogadores, jogadores na pré-convocatória, que é permitido, que é permitido estar na convocatória final, porque a convocatória final já tinha saído 12 dias antes, e que até faz sentido. Mas nós, desde a nossa chegada, a Simão Fernandes tem estado sempre, até procura a solução, mesmo que for próximo de jogo, mas sempre convicto naquilo que não te acredita, que potencia o valor do segundo tempo, o máximo possível, que o Talebano atinja objetivos de processo, e o objetivo de processo do Talebano atinge o objetivo de resultado, que é aquele que tudo não tem na nossa cabeça, que ganha jogos. A qualificação para o Mundial, porque acima de 2026, bem perto de uma convocatória para um campeonato africano. Era melhor que eu tenha esses apuramentos para o Mundial, para técnico, ou é que esse momento é bom? Não. A nota costuma-te falar, a nota pega naquele momento. A nota pega sempre no agora e no próximo, no próximo jogo. Pronto. O nosso agora inicia o novo competição, e que estou orgulhando bastante, tendo em conta que as duas primeiras jornadas, a nota joga agora com o Angola, depois a nota também joga com o Suatini, e para lembrar que é o início de uma competição que se a Talebano começa atrás de outro objetivo conseguido. E não pode recordar ali que nos últimos jogos em casa, com o Burkina Faso, no ganho ali 3-1, ex-vitória, dano-qualificação, e direito a setana próximo campo. Então, para nós, ter essa competição ali ao meio, é nada que interfere, porque é aquilo que está fazendo bem. Nós, enquanto técnicos, jogadores, federação, organizações, que estão tudo à volta desse processo. Porque... ... ... ...